Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo mais um vídeo do detonado no Monster Hunter Freedom Knight. E dessa vez a gente vai matar um Velocidrome. Bom, o Velocidrome é basicamente a mesma coisa que o Geadrome, só que se fosse pra repetir a mesma estratégia do vídeo anterior, cara, eu acho que nem teria necessidade de fazer esse vídeo, né? Então eu vou enfrentar ele de uma forma diferente, ainda usando o Dual Sword, mas dessa vez eu vou cair na porrada com ele mesmo. Eu não vou ficar usando o Trap, essas coisas não, eu vou literalmente ter uma luta de verdade com ele, sabe? Pro pessoal que acha, tipo, ah, você pode fazer um jeito mais fácil de derrotar ele, cara, simplesmente pega a mesma coisa que fez o vídeo do Geadrome. Mas pra não ficar muito monótono, repetitivo, essas coisas, eu vou lutar com ele na mão, até porque vai ser divertido, sabe? Eu prefiro lutar com ele com o Dual Sword, porque eu sinto que eu tenho uma mobilidade maior pra poder enfrentar esse bicho. E além do mais, ele é muito pequeno, é muito rápido, é meio chatinho de acertar esse negócio com armas um pouco mais pesadas, né? Nosso set é basicamente a mesma coisa do último vídeo, a diferença é que eu coloquei uma Dual Sword, né? Que é essa Bone Side Plus. Eu simplesmente peguei a Bone Side que a gente tinha lá na nossa box, né? Que a gente ganha ela junto com outras armas de bone no começo do jogo e dei um upgrade nela, né? Então, pega uma Bone Side normal como essa e dá um upgrade. Se eu upar ela, você vai precisar de Sharp Claw, que você pega dos Blangos, né? Aqueles macacos de neve. E Small Monster Bone, geralmente você consegue como recompensa nas quests. Ou carvando nos ninhos e... área de dormir de alguns monstros lá na Snowy Mountains. Não é muito difícil não, provavelmente você deve ter, tipo, até bastante guardado, dependendo das quests que vocês fazem. Porque ele também vem como recompensa, né? Bom, então vamos lá. Vamos pegar a quest aqui. Aqui, Hunt Down the Velocidrome. Galera, eu já quero agradecer desde agora. Eu sei que já tem alguns dias que a gente já atingiu isso, mas... Eu não consegui pegar um momento aqui pra poder gravar e realmente agradecer isso, mas... Vou aproveitar que eu tô num vídeo que é mais tranquilo, né? E não um vídeo explicativo como o da Great Sword pra poder falar isso, né? Galera, muito obrigado pelos mil inscritos, né? Já tá com mil e vinte inscritos, eu acho. E, cara... Velho, vocês não têm noção do quanto isso me deixa feliz, cara. Eu fiz esse canal aqui sem nenhuma pretensão, assim, de crescer ou de alguma coisa assim, sabe? Eu fiz o canal unicamente porque eu sempre gostei de me divertir jogando Monster Hunter. E eu queria mostrar isso um pouco pras pessoas. E também poder ajudar, né? Porque, como vocês viram, o foco maior do meu canal não é caçada solo, não é caçada de guilda, por mais que tenha alguns vídeos, né? Mas meu foco sempre foi, principalmente, explicar bastante as coisas, né? Porque eu sempre sentia, quando eu comecei o jogo, que faltava muito conteúdo sobre ele, sabe? Faltava muito conteúdo explicando como é que funciona. A primeira vez que eu peguei o jogo eu ficava bem perdido. E, conforme eu fui participando de fóruns, conforme eu fui jogando com amigos, conforme eu fui conhecendo mais sobre a série, eu passei a gostar tanto desse universo que eu quis passar pras outras pessoas poderem conhecerem também, sabe? No meu grupo de amigos, na época, eu fui o que introduziu todo mundo ao jogo, sabe? Eu fui lá insistindo, ó, o jogo é bom. Não desiste não, ele é meio difícil no começo, mas ele é bom. E, até hoje mesmo, o Monster Hunter Freedom Knight é o meu favorito da série, sabe? Eu joguei Monster Hunter muito, joguei muito Monster Hunter. Eu joguei Freedom Knight, eu joguei o 3rd, né? O 3rd, ou Portable 3, como o pessoal chama. Eu joguei o Monster Hunter 3 Ultimate, eu joguei o 4 Ultimate, eu tô jogando Monster Hunter World. Cheguei a dar uma jogada na demo do Generations. Enfim, eu joguei Monster Hunter pra caralho na minha vida. Mas, cara, eu sempre acabo voltando pra esse aqui. Esse aqui, ele tem uma mágica, uma coisa assim que eu não consigo explicar o tanto que eu gosto desse Monster Hunter, sabe? E, mesmo que eu já tenha feito muita coisa, cara, eu ainda sinto vontade de fazer tudo que esse jogo me permite, sabe? Então, todas as hours, todas as recompensas, todas as quests, eu quero mesmo fazer tudo isso. E eu não senti isso com os outros, sabe? Mas que eles sejam muito bons, né? Tecnicamente até melhores do que esse aqui, em questões de tank, de mecânica, gráficos também. Mas esse aqui sempre tem um carinho especial pra mim. Talvez porque foi o primeiro também, né? Foi o primeiro Monster Hunter que eu joguei. Então, pode ser que tenha esse fator aí a mais. Mas, então, eu criei o canal justamente sem pretensão alguma, sabe? Eu criei, tipo, véi, quem eu puder ajudar, ótimo, sabe? Mas nunca criei isso como profissão. Não, tipo, sempre foi algo bem, tipo, normal, sabe? E eu não esperava que ele crescesse tanto, assim. E, como eu falei quando eu voltei, eu fiquei muito surpreso do canal ter crescido tanto, assim, tanto mesmo, principalmente num período que não tava sem vídeos, sabe? Que tava sem vídeos, aliás. Que ficaram, nossa, anos, foram dois anos e meio, quase três anos sem vídeo. E, mesmo assim, o canal continuava crescendo, o pessoal continuava mandando mensagens, pedindo pra voltar, elogiando o trabalho, elogiando o conteúdo, elogiando a mim também. E eu fiquei, cara, tipo, era de descer água no olho, sabe? Eu fiquei muito feliz, sempre estive muito feliz por isso. E é isso que sempre me fez querer voltar e trazer conteúdo, sabe? Talvez no começo do vídeo ou no final, eu não sei ainda onde eleita onde eu vou colocar, mas tem uma arte que foi feita por uma fã do canal, que ela, inclusive, fez a arte da capa e a arte que eu coloco no início dos vídeos, né? Ela fez uma arte de agradecimento pra mim, dos mil inscritos, né? Que eu fiquei feliz pra caralho, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu gostei pra cacete. E vou acabar usando ela por um tempo como a capa do... Como a foto de perfil do canal, né? A capa eu já tô usando. Até eu realmente criar a minha definitiva, sabe? Não menosprezando o trabalho da pessoa, não, porque eu achei que foi incrível. Mas é porque como eu construí o canal aqui, do zero assim mesmo, montei muita coisa, me danei pra caralho pra muita coisa dar certo, eu sinto que é a minha obrigação fazer isso, sabe? E ainda vou continuar usando as artes dela, pode ter certeza disso, porque elas ficaram muito boas. Mas eu realmente vou fazer... Eu quero fazer esse canal uma coisa realmente minha, sabe? Realmente, tipo, com pegada a mais, minha. E... Eu sei que pode estar parecendo meio baboseira pra quem só quer ver o conteúdo, mas... Se vocês estão aqui me ouvindo, significa que pelo menos a maior parte de vocês se importa pelo menos um pouquinho com esse trabalho que eu faço, sabe? Então eu acho que é direito de vocês saberem a minha forma de ver e a minha forma de pensar sobre todos os conteúdos que eu postei, e sobre a minha visão sobre o canal e minha visão quanto ao trabalho que eu faço aqui, sabe? Eu não brinco de fazer vídeo, tipo, fazendo vídeo de zoeirinha só por fazer zoeira, sabe? Eu tenho até esses vídeos assim, mas o meu foco realmente no canal é trazer um conteúdo que realmente possa fazer as pessoas melhorarem, sabe? Se pelo menos ajudou um pouquinho vocês, pra mim já vale todo o tempo que eu tenho pra poder gravar esses vídeos, que não é fácil, sabe? Então é isso, eu vou deixar a parte melodramática por agora e vou realmente pro vídeo mesmo, né? Mas enfim, vamos lá. Só agradecendo mesmo, né? Acho que não poderia faltar isso, né? Só um agradecimento a todos vocês. Não, vamos achar o Velocidrome, né? Ah, cara, poxa, eu esqueci da... Ele tem toda uma ceninha pra ele aparecer, se eu não me engano. Olha lá diretão. Cara, faz tanto tempo que eu não enfrento essa primeira quest dele que eu tô até perdido. Mas enfim, vamos procurando ele. Vamos ver se a gente acha ele por aqui. O Velocidrome, pessoal, é assim como o Geadrome. Todos esses homens aí, esses... Eodrome, Geadrome, Gendrome por aí, eles são monstros relativamente... Que seguem a mesma pegada, sabe? De ataques principais. Eles só tem uma diferença ou outra ali em questão de alguns ataques especiais, como o Geadrome, ele solta um pouco de gelo, o Geadrome solta veneno, o Geadrome solta paralisia. O Velocidrome, ele é o mais normalzinho, sabe? Ele não solta nenhum poder a mais. E... Por isso eu até achei ele um pouco mais tranquilo do que até os outros, né? A questão é que ele tem um dano um pouco mais alto, até porque ele é um rank mais alto, né? Então, ele tem um daninho um pouco mais forte. Mas, caramba, cadê esse bicho, velho? Nem sei se eu tenho esse coceiro, vamos pra achar ele. Cadê? Cadê? Aqui tem esse... Esse break... Ó, deixa eu tomar uma racha. Bom, uma hora a gente acha, né? Se eu não achar tão cedo assim, eu vou ter que apelar pra manhinha. Não é manha de shit, não, galera. É manha, assim... É um... Brincadeira que eu falo. Porque é uma mecânica do jogo que permite você saber onde estão os monstros grandes do mapa. Que é... Não, mas ele não tá aqui. Mas assim que ele aparecer, eu vou mostrar pra vocês. A... A forma de ativar essa mecânica. Mas, cara... Tá complicado esse bicho, velho. Eu até fiquei enrolando ali, tipo... Pra não encontrar ele logo, pra não interromper o que eu tava falando, mas, cara... Eu acho que nem precisava. Bom. Ah, e uma outra coisa, galera. Eu pensei em fazer os vídeos enfrentando monstros... De forma individual, sabe? Pra poder realmente focar somente naquele monstro e em umas estratégias pra enfrentar ele mesmo, sabe? Eu pensei em fazer o do Velocidrome e do Cefadrome junto, mas não rola não. Eu acho que ficaria muito bagunçado a forma de expor o conteúdo. E aí eu vou fazer cada vídeo individual. E aí eu vou focar em fazer esses vídeos individuais de... Desses monstros. E quando for, tipo, vídeo de quest repetida de enfrentar um monstro... Tipo, ah... Fiz um vídeo do Diablos e aí tem uma quest que você tem que enfrentar... Um Diablos e um Black Diablos. Mas eu já fiz vídeo individual dos dois. Ah, então eu vou fazer ela, tipo... Se eu acabar fazendo ela muito rápido... Eu vou fazer... Juntar outras quests menos importantes, sabe? Quest de Getrim, que não é tão difícil de explicar também. E por aí vai, pra poder dar uma adiantada com o conteúdo, sabe? Porque se eu for ficar falando demais... E repetindo o que eu já falei em outros vídeos... Pode ser que fique bem cansadinho pra vocês assistirem, né? Então... E o Detonado fica muito atrasado. E como eu quero postar outros conteúdos fora o Detonado... Então isso me permite ter uma... Uma flexibilidade maior na hora de fazer os vídeos, sabe? Eu só queria achar esse Velocidrome, porque tá foda. Eu tô procurando o quê? Dez minutos? Cara, eu tô dez minutos e não achei esse cara, velho. Que porcaria. Nossa, eu vou ficar muito grilado. Se algum daqueles Velocidrome que eu tava lá perto fosse ele. Eu acho que não era, porque... Como o Velocidrome, ele é um monstro grande... Toda vez que você encontra um monstro grande no jogo, você fica sobre o efeito do olho amarelo, né? Que é aquele olho que fica do lado do nosso nome. Ah, achei! Poxa, mas eu tinha que entrar por esse lugar? Beleza. Ah, meu Deus. Que frescura. Eu tinha esquecido de como eu entrava nessa área. Ah, tá bom. Vamos lá, Velocidrome. Vamos tretar eu e tu. Caramba, eu perdi o HP. Nem vi onde que eu perdi esse HP. Bom. O Velocidrome, ele tem esse salto. Que cobre uma distância muito grande. Não se enganem com essa distância. Parece que não é muito, mas... Cara, ele dá umas certas... Mentirinhas ali, sabe? Que ele cobre muito mais distância do que ele deveria ser suposto pra pegar. Mas... Ele tem um ataque com a garra também. Que ele joga a garra pra frente. Fora isso, ele também tem o... Entre aspas, o chamado, né? Que ele dá um... Que ele começa a dar uns... Uns gargarejos ali. Tipo um chamado mesmo. Que ele fica chamando outros Velociprés pra cá. Quando ele fica parado assim... Ou é porque ele tá fraco... Ou porque ele tá em um... Ai, caramba. Que que jogou esse min, cara? Ah, gatinha da mãe. Ou porque... Ele vai entrar em rede logo, logo. Queijo também é bem assim, também. Ele age dessa forma de ficar parado, assim, olhando pro nada. Mas o Velociprés geralmente é quando ele fica assim porque ele tá morrendo. Bom. Pra enfrentar ele com a... Dual Sword... É basicamente você atacar e esquivar, sabe? Não tem muito mais o que você fazer. Caso você fique rodeado por esses bichinhos... Você pode usar esse... Esse ataque especial... O ataque especial não. É esse ataque normal da... Da Dual Sword que ele dá esse giro. Que ele afasta, né? Porque ele acerta todo mundo que tá em volta. O ideal é sempre aumentar seu poder de ataque quando estiver usando Dual Sword. E... Mantendo uma distância mais curta dele. É bem tranquilo de enfrentar. Deixa eu carvar os itens dele. Antes que... Dê merda. Ô, porra. Só falar. Sai daqui. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Ah, dica. Matem essas pragas antes de... De carvar o monstro. Porque senão eu não vou deixar você pegar os itens. Sai da minha frente, caramba. Sai daqui. Ah, até pra acabar eu quero pegar meus itens. Corre, 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 corre. Pega, 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 pega. Aê, peguei uma. Falta só mais uma. Ainda mais uma, Velocidrome. Ô. Caramba. Scale ainda de Velociprene. Nem Velocidrome. Seu miserento. Ah, tá bom. Vai. Bom, galera. Esse vídeo... Vou deixando ele por aqui mesmo, né? Vou só voltar pra vê-lo. Mas ele era bem simples. Era só a forma pra enfrentar mesmo o Velocidrome. E... Também toda essa mensagem que eu passei pra vocês, né? Eu acho que essa é a parte que mais contou no vídeo. E o próximo vídeo que eu pretendo trazer vai ser do Cefadrome, né? O vídeo do Detonado. Eu acredito que o próximo vídeo que vai vir no canal vai ser o vídeo do Cefadrome. E depois a gente vai ter um vídeo falando sobre outra arma, né? Outro vídeo do Guia de Armas. E... Depois desse vídeo do Guia de Armas, eu acredito que eu vou estar tentando trazer um vídeo de dicas, né? Acho que... Ou vai ser um tutorial sobre a cozinha dos gatos, ou sobre os felinos lutadores. E... Depois disso, eu vou começar a organizar mais ou menos uma agendinha de temas pra trazer os vídeos. Mas eu sempre vou avisando pra vocês no final de cada vídeo qual vai ser o próximo, sabe? Como eu disse, eu tô tentando manter uma rotina de um a dois vídeos por semana, né? Depende muito de como é que eu vou estar nos meus trabalhos na faculdade, ou nos meus tramas pessoais mesmo. Mas a média mesmo é de um a dois vídeos por semana. Caso não tenha um vídeo de uma semana, eu vou acabar avisando vocês. Mas... Se vocês acharem que não vai ter, sempre me mandem um comentário, uma pergunta ali que eu sempre tô respondendo. Então... É isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Até mais. Falou, galera!